Esse empréstimo está disponível já para a coleta das propostas. O cliente pode acessar o site www.goiasfomento.com. Lá nesse site tem todas as informações e o formulário que precisa ser preenchido. Com isso, de posse dos documentos, o cliente já pode enviar a sua proposta. E é isso mesmo? Zero por cento de juro? Esse é um subsídio que vem do governo? Exatamente. O juro vai ser 100% subsidiado pelo governo do Estado, com recursos da Secretaria de Economia. Vai ser repassado ao Fundo de Equalização de Apoio ao Microempreendedor, que é um fundo estadual que foi aprovado no ano passado por um projeto de lei de iniciativa do nosso governador Ronaldo Caiado. E uma parte também para o fundo de aval para suportar as garantias para esses micro e pequenos empreendedores. Tem aí seis meses de carência, 36 meses para pagar. E como é que fica, por exemplo, feirantes, o vendedor de espetinho? Eles vão ser beneficiados? Sim, eles também serão beneficiados. O feirante, o vendedor de espetinho, de salgado, a costureira, manicure, que estiver precisando desse empréstimo vai ter um limite de até 5 mil reais e também será beneficiado com esse juros zero pelo governo. Agora, o senhor explicou, esses cadastros já começaram a ser feitos, já existe uma estimativa, um prazo aí para quando essa pessoa, como é que ela vai ficar sabendo que ela foi aprovada, ela vai ser comunicada, pode demorar? É, ela será comunicada, né? Nós já tivemos nesses dois primeiros dias após o lançamento do programa, já tivemos mais de 700 propostas cadastradas no nosso site. O atendimento, ele é feito exclusivamente online, ou pelo site, ou pelo telefone, ou então por meio dos nossos correspondentes de crédito ou dos nossos parceiros, como o SEBRAE, a Sociedade Garantidora de Crédito. Mônica, menos burocracia? Menos burocracia, né? Sim, menos burocracia. Não serão exigidas as certidões negativas de tributos, por meio de uma medida provisória editada pelo governo federal, nós fomos autorizados a dispensar essas exigências de certidões negativas. O cadastro, ele também foi simplificado, então o cliente, ele vai ter muito mais facilidade de efetuar esse cadastro. Obrigado. Obrigado.